Essa é a nossa videoconferência número 6, com a proposta de incentivar novos adeptos A modalidade do atado, uma parte da pescaria que eu faço, ela acontece aqui, sobre a estação de atado Onde eu posso usar a minha criatividade para poder preparar e montar imitações de inseto Porque eu acredito que vai dar resultado em algum tipo de pescaria minha Então eu quero, nesse momento, desejar uma boa noite a todos Para que a gente faça uma videoconferência que seja bem positiva para vocês O tema da aula de hoje se refere ao uso de penas, que nós começamos na última aula E estamos dando continuidade nessa, porém com foco para as penas que serão usadas Para fazer a asa de uma imitação de um inseto, de uma mosca E também iniciar vocês na parte referente à escolha da pena para fazer o record Mais uma vez, não estou preocupado com relação a qualquer tipo de polêmica E compreendo muito bem a dificuldade que todos nós temos para poder conseguir material de atado Principalmente record Então a imagem em destaque em primeiro plano é o slide número 1 Na qual eu me apresento, Fausto Parreira Para aquele que está assistindo a primeira vez a aula de hoje Eu sou o fundador e administrador do Fórum Mosqueiros do Rio Então vamos dar continuidade, partindo já para o slide número 2 Como é uma videoconferência que está sendo gravada e ela é realizada ao vivo Eu convido a qualquer um que tiver dúvida Que possa interromper a minha fala e me questionar Isso não é problema nenhum Depois que eu for trabalhar na edição do vídeo Para hospedar no YouTube, para poder disponibilizar ele publicamente Eu vou fazer os devidos cortes e edições A primeira imagem que eu coloquei para vocês aqui Eu peguei daquele livro que eu mostrei para vocês Na videoconferência número 3 Que é a Bíblia do Atado Para fazer o atado E eu destaquei apenas para marcar o assunto que nós vamos tratar hoje Uma mosca clássica Wetfly E do lado esquerdo, chamada Marsh Brown Minha preferida também E do lado direito eu coloquei uma Adams Que é para poder marcar a utilização do Hackle Que é uma mosca seca Uma clássica mosca seca Dry Fly Então esses dois tópicos eu vou tratar Numa sequência de slides Serve também para homenagear o autor do livro Por ele ter feito esse trabalho tão bacana Que me ajudou no início Quando eu comecei a estudar as técnicas de atado Vale também ressaltar um agradecimento A todos os amigos que interagiram comigo E nós nos reunimos para poder discutir Considerando as proporções das moscas Nós vamos tratar isso na prática O slide número 3 Eu separei porque quem fez esse atado fui eu mesmo É o meu atado preferido Alguns de vocês que visualizaram essa mosca Certamente vai conseguir encontrar Algumas características relativa A proporções que eu fui Que eu pretendi respeitar da melhor maneira possível Então essa mosca que está aí Ela é uma clássica O Hack Fly Eu alterei um pouco Porque em função do material que eu tinha disponível Mas como o tema de hoje São as penas utilizadas para fazer a asa Eu quis destacar a asa dessa mosca aí Porque é o meu atado Que eu tenho mais preferência Em fazer E também pelo resultado que ele me oferece Nas minhas pescarias Com um pouco de atenção e observação Vocês podem ver Que o abdômen e o tórax dessa mosca Nada mais é do que uma Fezanteio Ok? Então vocês podem imaginar Que de onde que o Fausto tirou isso Eu não tirei de lugar nenhum Eu só não estou conseguindo passar para vocês O nome desse padrão de atado Porque eu ainda não descobri qual é o padrão de atado Eu já pesquisei na internet em várias maneiras E já vi até pessoas chamando de Fezanteio Wet Fly Então vocês podem considerar essa Como sendo uma emergente É considerada uma Wet Fly também Eles chamam de Emerge Algo a ser discutido também mais à frente Que aonde ela tem as suas proporções Relacionadas ao abdômen e o tórax Eu estou puxando esse tópico aqui para vocês Nesse momento Porque eu errei na colocação da cauda Então um pouco de observação aí Ajuda bastante Aquele que falou tanto na última aula Com relação a pontos de indexação Conseguiu Eu consegui encontrar Essa mosca atada por mim Na qual a cauda está ligeiramente arriada Claro que isso aí não vai fazer de diferença nenhuma No funcionamento da mosca Mas eu quero mostrar para vocês Que eu poderia ter Escolhido um lanzol mais adequado Para poder fazer a montagem Desse padrão de atada que está aqui Porque se a partir do momento Que eu escolhi ter abdômen E escolhi ter tórax Eu preciso ter espaço Para fazer essa montagem O que acontece é que eu acabei Estrangulando isso E eu tenho observado Os meus amigos que me mostram As moscas nos grupos Tanto do Whatsapp Quanto do Telegram Algumas moscas sofrem Um pouco de estrangulamento no corpo Justamente porque não tem espaço Para fazer a montagem Eu referenciei a pena de pato No título desse slide Chamado Malard duque Porque a asa dessa Dessa wet fly É feita da pena desse bicho É um pato chamado Malard Agora eu vou passar para o próximo slide E a gente vai continuar tocando no assunto Outro padrão de atado Que pode ser usado Asas diferentes No caso É a asa da A pena que é retirada Da asa do faisão Fezão Quill wing Então essa pena Ela é também muito utilizada Para fazer esse padrão De asa É diferente do anterior A pena é outra A montagem é diferente E eu vou separar esse material Para poder mostrar para vocês também Em aula prática Observem a cauda Que nós estudamos na última aula A cauda é feita da pena De faisão dourado E observem que o corpo dessa mosca Ele não tem abdômen e tórax É um elemento só Então nada mais adequado Do que utilizar um anzol Que tenha a asa um pouco mais curta Para que ele possa ficar Dentro da proporção Da proposta Desse padrão de atado Ah, também podem observar Que o atador Passou do ponto De indexação da cauda E a cauda ficou arriada Mas o mundo não vai acabar Por causa disso Observem o espetacular Acabamento Que esse atador Fez Na cabeça da mosca Espero que eu consiga fazer também Com o meu novo Red Samet Que chegou Antes de ontem Continuando Nós temos no slide Número 5 Ainda a pena de faisão Como ela é vendida Tá Então eu não sei Como vocês vão encontrar Eu comprei as minhas Nessa bagunça Que tá aí Essa foto não é minha Claro É evidente que não Mas eu comprei As minhas penas Seguindo essa bagunça Que tá aí Ou seja Eu comprei um pacote Plástico No qual Vem uma certa Quantidade de penas Da asa esquerda Com uma certa Quantidade de penas Da asa direita E isso é feito Eles vendem Dessa maneira Pra que você Atador Tire um pedaço Da pena Da asa esquerda Junte com um pedaço Da pena Da asa direita E ela fique Com essa geometria Bem Composta Como se fosse uma asa Novamente É muito importante Eu frisar Em todos Os nossos encontros Isso é uma questão Pessoal É você querer E eu querer Ninguém é obrigado A fazer a montagem Dessa maneira Você pode pegar Dois pedaços Da mesma pena Juntar E colocar A truta Ela se alimenta Através De uma Através De uma ação Instintiva Ela vê o alimento Passar E ela vai Ela vai lá Buscar aquele alimento Ela não vai Observar detalhes Inclusive na natureza Quando um bicho Morre Um inseto Morre E ele fica Vagando Na correnteza Ele não Ele não está Vestido num terno De gala Num traje de gala Ele é um bicho Morto Tá E esse bicho Morto Ele é disforme E a truta Vai comer ele Da mesma maneira Tá Então Só estou A meu objetivo É orientar Como deve ser feito Não Que vocês devem Fazer exatamente assim Simplesmente montem Vão fazer a pescaria De vocês Se divertir Observem o corpo Também Dessa mosca Da direita Chamada Marsh Brown É uma característica Da Marsh Brown Ela ter O corpo Feito Da máscara De lebre For Harris É Dubbing Assunto Também Que nós já Tratamos Na aula De dubbing E A característica Dela É esse tom Puxado Para o marrom Outra característica Também Que assina A Marsh Brown É o fato De eles Dos autores As pessoas Que atam A Marsh Brown Procuram fazer A segmentação Usando Oval Tinsel E não Arame de cobre Mas Por favor Se não Tenho Oval Oval Tício Eu vou Usar O arame De cobre O restante Do material Vamos trabalhar Mais a frente Quando eu fizer Aulas de montagem De cauda Eu vou separar O máximo possível De material Para as técnicas De tailing É assim que se fala Quando a gente vai Fazer a montagem Da cauda Em inglês Quem quiser pesquisar Estudar São técnicas De tailing Então vocês vão ver Que Olhem Fica difícil Reconhecer De imediato Mas A cauda Dessa Marsh Brown É feita Daquela pena Que estava No slide Anterior Que é o chamado Malad Ou seja Só que é na cor marrom E As pernas É feita De uma De pena De perdiz Vamos continuar Próximo slide Se alguém tiver Uma dúvida Por favor Pode me interromper Próxima apresentação Separei Dessa maneira Com o objetivo De vocês entenderem Que a pena De peru Também Ela é Utilizada E ela é Comercializada Ela é Vendida Pelo menos Todas as Vezes Que eu comprei Turquay Turquay Que é Pena de peru Eu comprei O par Foi entregue Para mim O par Então Essa pena Que está aí É uma pena Mais macia É uma pena Separada Especificamente Para ser Comercializada Para o pessoal Que gosta De fazer A montagem De asas Com ela A mosca Da direita Ela é Também Uma wet fly Vocês podem ver Que é uma assinatura Da wet fly Muitos terem A asa Montada Com essa técnica Juntando Duas partes Uma parte Da pena Esquerda E uma parte Da pena Direita O anzol Escolhido Também Foi um anzol Escolhido Com relação A ser Usado Para o wet fly Que tem como Característica Ele ter O gancho Aberto E ele A curvatura Se inicia Um pouco Antes Do ponto Que começaria A curvatura De um anzol Para a ninfa Ou para a mosca Seca Dry fly Nesses casos Onde o atado É feito E não tem Calda Nós precisamos Criar um ponto Para que termine O corpo Do inseto Dentro da área De alinhamento Da parte reta Da haste do anzol Ninguém é obrigado A fazer dessa maneira Apenas uma orientação Que eu estou passando Que muitos atadores Procuram Procuram seguir Vamos para o slide Número 6 7 Aí está o bicho Eu queria separar Para vocês Essa questão Aí Poxa Que é uma pena Diferente Que está ali Vocês olham Para Para o rabo Do peru E Aquela pena Ela é bruta É uma pena Diferente Da anterior Porque certamente É uma pena Retirada De uma outra Região De uma outra Área No caso Do tail Então Essa pena É a pena Mais bruta E mais resistente Que eu já Pude trabalhar Com ela Não considero Adequada Para fazer O uso De Das asas De uma wet fly Então Se vocês quiserem Fazer uso Especificamente Dessa pena Mais bruta É necessário Procurar Uma receita Para você Poder compreender Como fazer O uso Dela Quando eu Fiz uso Eu fiz A cobertura A cobertura Do estojo O Win case De uma ninfa Então É uma pena Grande pra caramba Rende uma quantidade Imensa De um Win case Ela tem Uma textura Bem Ela tem Uma textura Bem característica Quando você Tocar nela E ela é Muito resistente Não se rompe Com a facilidade Que é a pena De fazão Quando você Faz um Win case Feito com Pena de fazão Ele tende A romper Devido a quantidade De cerdas Que você usa Algumas pessoas Usam Por exemplo Quinze cerdas Para fazer O estojo Para poder fazer O win case Da ninfa Outras pessoas Colocam só oito E por experiência Própria A quantidade Que eu já vi Das ninfas Que eu montei Romper Essa cerda É considerável Então chega uma hora Que você fica Com a mosca Toda descaracterizada Porém muito mais Eficiente Acredite nisso Como é impressionante Que uma mosca Destruída É capaz De atrair truta Você pega Aquela mosca Que você quer jogar fora Você continua Pescando com ela E a truta Continua Metendo a boca O lambari Continua tentando Dilacerar ela Com aquelas Navalhas Que ele tem na boca Então a mosca Fica efetiva Na maioria das vezes A gente troca de mosca Porque ela não está Mais agradando a nós Pescadores Não ao peixe Em si Eu já pesquei Com somente O fiapo De linha de atado Presanossol Nossa senhora Então está aí o bicho Esse mosca Está aí Meu sonho É devorar um desse Mas ainda não tive A oportunidade De Se fosse lá Nos Estados Unidos Eu acredito que eu ia Sair para caçar um Que deve dar Um peru selvagem Próximo slide Oitavo Está aí a pena Em destaque Então ela é muito Bonita mesmo Na hora que você Vai trabalhar Eu não estou conseguindo Passar valores Nesse momento Porque eu Infelizmente Não pude pesquisar Todas as penas E seus Respectivos valores Mas quando eu Comprava um par De pena Desse bicho Peru Não exatamente Essa Porque essa aí Eu só comprei Um par Até hoje A anterior Que é usada Para fazer as asinhas Não é barato Não É na faixa De O par Da última vez Que eu comprei Se não me engano Custou De uma empresa Custou 11 dólares Se não me engano Foi isso E teve outra Que eu cheguei A pagar 8 dólares No par Essa aí Eu agora Estou tentando lembrar E infelizmente Não posso Dar uma informação Coerente Slide número 9 Mostra Uma asa Que muitos atadores Procuram Em compensação Eu também já troquei O padrão de atado Ou seja Eu já saí Do atado De uma wet fly E já parti Pro atado De uma De uma dry fly Clássica Onde o atador Monta as asas Utilizando as penas Do pato Então essa pena De pato Segue a mesma Linha de raciocínio Do que eu comentei Alguns slides Atrás Onde você vai Adquirir E vai procurar Trabalhar em par Para que você Use um pedaço Da pena Da asa esquerda Com um pedaço Da pena De uma outra asa Da asa direita Juntando eles Para poder fazer Essa montagem Que está aí Propositalmente Eu escolhi Essa mosca Por vários motivos O primeiro motivo Que eu vou destacar Aqui de maneira Redundante Novamente É a questão Do comprimento Da cauda Que vocês Quando eu fizer Uma aula de tailing Vocês vão perceber Que a mosca seca Tem que ter Uma cauda alongada De modo que ela Possa A cauda tocar Na superfície Da água E dar ponto De apoio E na frente Você tem Uma técnica De medida Do récord Então o récord Também tem Que ser medido De maneira Coerente Para que ele Toque A superfície Da água Para diminuir A possibilidade De romper A tensão Superficial Tornando essa Mosca O mais flutuante Possível Então está aí Dentro do ângulo Legal A cauda Está com proporção Correta O récord Também está bom E outras questões De cores Por exemplo Ali tem o O tórax Está na cor Da própria pena Então não foi montado Um tórax Eu vou ensinar Vocês também Com relação ao ponto De indexação Da asa Existe o ponto De montagem Da asa Que você pode montar Muito para trás Ou muito para frente E também aproveitar E comentar Sobre o abdômen Dessa Dessa mosca Que foi de uma Das últimas aulas Que nós passamos Anteriormente Tá bom? Então eu vou Eu vou Eu vou Continuar A pena de pato Aqui Eu também peguei Uma mosca clássica Uma mosca Chamada Red Quill Só que a asa Está sendo feita Com pena de pato Chamada Mallard Tá? Então ela é toda Carijosinha Toda rajadinha Dessa maneira Na foto Da direita Eu coloquei De destaque A parte A pena mais Alongada Então eu tenho ali Uma pena que você pode ver Que ela não é tão alongada Quanto as outras Porque elas são retiradas De locais diferentes Do corpo da ave Nós não compramos A ave Para desmontar ela Nós já compramos As penas processadas Próximo slide Tá aí o bicho Chamado Mallard Tá? Em destaque Eu coloquei também Como sempre Nas últimas Videoconferências O animal A ave Fêmea E o macho Em primeiro plano A fêmea Que não tem ornamentação De cor nenhuma E em segundo plano O macho Onde tem todo Destaque colorido As penas São retiradas Para 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 A montagem Das nossas moscas Sendo ela Uma clássica Wet fly Ou sendo ela Uma clássica Dry fly Ela é retirada Da parte Do corpo Da ave Macho Tá? E no caso Eu vou mostrar Para vocês A pena Da asa A pena Da asa Da ave Fêmea Ela é Muito boa Para fazer A asa Também Das wet fly Próximo slide Número 12 Tá mostrando Para vocês Aí o bicho Como é que Ele é Pelado Ele é Depenado Tudo bem? Então A pessoa Tá segurando Um tufo Na mão dela Onde Especificamente Está sendo Retirada As penas Da lateral Do corpo Do pato Então Quando vocês Olharem Forem comprar Uma Uma embalagem E nela Tiver Tito Flank É porque A pena Está sendo Retirada Do franco Esquerdo Ou do franco Direito Do corpo Da ave Ele está Segurando Exatamente O lugar Que ele vai Puxar E vai arrancar Tá Aí Ele está Destacando Qual é Ele está Indicando Ele está Frisando Qual é o lugar Que ele vai Puxar A pena E agora Definitivamente No slide Número 14 Ele segura O tufo Todo da pena E arranca Ele Ele não puxa No sentido Da pena Ele puxa Para cima E para trás Para poder arrancar Mesmo Para depenar Existem vídeos No youtube Que mostra A técnica Não é o nosso caso Porque Eu ainda não Conversei com um amigo Meu atador Que já tenha Trabalhado Tenha feito Que tenha depenado Um pato Ainda mais Um mallard Para poder Usar as penas Então Quando você Comprar um pacote Chamado Mallard Flank Mallard Duke Flank É essa parte Da ave O próximo slide Coloca Eu sempre tive Essa questão De saber De onde É tirada Mallard Duke Bronze Primeiro Que por ignorância Eu achava Que o bronze Era por causa Da cor Mas Não é Exatamente Isso Considerando A ave Nas suas costas Próxima Assim que ela Abre um pouco As suas Asas Na parte Posterior Nas costas Do bicho Do pato Existe Duas seções De penas Que eles Chamam De bronze Que dá Essa estética Toda Dessa imagem Maravilhosa Que você Está vendo Então Vocês já sabem Que existe Também Uma embalagem Que é comercializada Com a palavra Bronze Isso não quer dizer Que ela é Porque ela é Bronzeada Não É porque ela tem Essa pigmentação Característica E é retirada De um ponto Específico Da ave O próximo slide Mostra A parte Mais comercializada A parte Que eu mais Faço uso Que é A parte Do tórax Do peito Da ave Do chesse Então O pacote Vem entupido Dessas penas Muitas vezes Vem misturado O Mallard Funk Junto Com Essa pena Do peito Ela é pequenina Então Ela fica muito Interessante Usar ela Em anzores menores Porém Ela é muito Difícil De fazer O uso Dela Para montar Um Recall Que nem O da Última aula O nosso Tema Principal Da última Aula Foi fazer O Recall Soft Recall E hoje Não é Soft Recall Então Eu não Vou Considerar Essa pena Como sendo A pena Mais indicada Para fazer Um Soft Recall Por causa As cerdas São muito Longas Eu indico Essa pena Para poder Fazer Antena Antena De Uma Mosca Cádiz Algum padrão De atado Cádiz Que você Queira Fazer Uso Eu indico Ela Para poder Fazer A cauda Dependendo Do caso Se você Conseguir As cerdas Bem As perninhas De uma Ninfa Você pode Usar Essa cerdas Fica Com uma Coloração Mais clara Por isso Que eu Prefiro Usar Um Outro Tipo De pena Com Essa Finalidade O slide Número 17 Eu vou Passar Rápido No assunto Porque nós Estamos falando De patro Então Para dar Continuidade Ao tema Sem muito Foco Que não é O objetivo Nesse momento Eu quero Apresentar De uma Oleosidade De um Óleo Que De uma Glândula Do animal Do bicho Essas Penas Ele mesmo Fica Batendo Com o bico O pato Bate com o bico Nessa glândula Para ficar Oleosa O seu bico E depois Ele vai Bicando Na pena Então A pena Quando ela É retirada Ela tem Uma Uma capacidade De flutuação Considerável E é Utilizado Devido ao Movimento Que ela Proporciona Para quando Você faz Um colar Por exemplo Ou Para quando Você quiser Fazer uma Montagem Que a Mosca Flutui Não Com a Intenção De se tornar Uma dry fly Mas sim Uma emergente Um estágio Do inseto Da ninfa Que está Atingindo a Superfície Para se tornar Em algum momento Um inseto Maduro Adulto Tema Mais para frente Com uma aula De entomologia A glândula É essa Que eu estou Mostrando Eu tentei Decorar o nome Mas eu não consigo Decorar o nome O importante É você saber Que ela existe Em todo Parto Tem essa Glândula E essa imagem Que está aí Por incrível que pareça É uma imagem Que eu peguei Da glândula De um malade Isso não quer dizer Que todas As penas De CDC Que são Comercializadas Sejam do malade Tá ok Mas em volta Dessa glândula Eles retiram Um tufo Dessa pena E comercializa Ela No slide Número 19 Já que eu tinha Tocado no assunto Onde eu usaria Uma pena CDC Eu resolvi Caracterizar Colocando Dois padrões De atado De mosques Chamadas Emergentes Tá Essas mosques São Essas mosques São Imitações De um determinado Estágio Em que O Inseto Imaturo Em forma De ninfa Ele Ele se Desprende Do substrato Do rio Do fundo Do leito Do rio Com o propósito De atingir A superfície Principalmente A mainfly Tem essa característica Dessa maneira Tá Ela vai Se desprender Durante Esse período Que ela tem Que se resolver Sozinha Nadando Evidente Que o rio Vai levar Ela rio Abaixo Ou seja Ela vai Ser Ela deriva Ao sabor Da correnteza Evidentemente As trutas Vão Partir Para dentro Porque Esse fenômeno Não acontece Uma vez Com cada Inseto Acontece Através De um momento De uma quantidade Muito grande Deles Com o objetivo Até mesmo De eles Se protegerem A natureza É sábia Ao mesmo tempo Que vai saciar A fome Da truta Também vai dar Chances Dos fortes Sobreviverem Only Strong Survive Então Evidentemente Aquele inseto Que tiver Algum tipo De deficiência No seu corpo Que já está Deformado Vai ser Um dos primeiros A ser devorado Pela truta O bicho Da esquerda Já retrata A ninfa Que já rompeu A superfície Colocou as asas Acima Da superfície Com a intenção Já de Circular Sangue E secar E a imagem Da direita Mostra ainda O corpo físico De uma ninfa Onde tem Calda Abdômen Tórax Tudo ali Bem montadinho Porém tem A pena De CDC Nas suas costas Como se ela Tivesse acabado De romper O estojo O exoesqueleto Dela Que ela Foi se livrando Ela rompeu O encase E colocou As asas Para fora O próximo O próximo Slide Já objetiva Tratar com vocês O tema Chamado RECO Então Como é Um assunto Interessante Para caramba Eu vou Eu vou Começar Hoje E nós vamos Evidentemente Dar continuidade Nele Quando eu for Trabalhar A aula Prática Aqui Eu vou Tocar No material Vou mostrar Para vocês Vou explicar Para vocês Como que eu Seguro Como que eu Puxo Como é que eu Eu preparo Quais são as técnicas Que existem Para poder Fazer uso Do RECO Para poder montar O RECO Fazer uso Dessa pena Para montar Um RECO As duas fotos Estão muito bonitas A primeira Mostra todas As penas Que estão em volta Do pescoço Da ave E lembrando Novamente O assunto Que eu tratei Na última aula Existe Existe Comercialização Também Do somente O neck Que é um pedaço Do couro Do pescoço Da ave Com uma quantidade De penas São as penas Mais curtas E existe O chamado Cape Que eu mostrei Para vocês Na última aula Que eles retiram Das costas Além do neck Eles retiram Uma parte Do couro Das costas Do galo Com um monte De pena Presa Na foto Da direita Em destaque Primordial Nesse momento É a parte Côncava Ali em cima Nas costas Do galo Onde eu chamei Na última aula De saddle Onde tem as penas Mais uniforme Mais longa E que pode ser Mais aproveitada Para fazer O RECO Quero deixar Bem claro Isso Então Esses animais São selecionados Geneticamente Para poder conseguir Atingir Uniformidade Nessas penas No nosso próximo Slide Eu estou apresentando O RECO Que nós usamos No atado De mosca e seca De dry fly Para poder fazer Por exemplo O RECO Em volta De uma Adams O RECO Em volta Do Porsche De uma parachute E eu Eu destaquei Essa parte Primeiro Por uma simples Questão Primeiro Deixar bem claro Não é a melhor Não é a melhor Pena Mas é a pena Chamada Necessária Porque você Vai cobrir Uma maior Gama Variedade De tamanho De anzóis Alguns Desses NEC Essa série Que está escrito Prograde Ela cobre Ali bem pertinho Do pescoço Do bicho Ela consegue Ter material De atado Para anzol 22 Ali Anzol 24 22 20 Um pouco Mais para trás Você encontra Anzol Pena Para anzol 18 16 Depois 14 12 10 8 E outras Partes Que Que podem Não ser Utilizadas Para fazer Um RECO Você Vai separar Aquela Pena Para fazer A cauda Porque é Muito importante Que numa Dry Fly As cerdas Ou farpas Ou Barbie Como vem escrito Nos livros Estrangeiros Seja Rígido E longo Para você Poder montar Então existe Sim Uma Eu vou mostrar Para vocês Como é que eu faço Eu vou pegar O meu cape Vou arrancar A pena E vou mostrar Para vocês Como tirar A pena Para fazer A cauda É a técnica De tailing E eles são Vendidos Assim Em cores Os primeiros Capes Que eu comprei Eu comprei Assim Dessa maneira Que vocês Estão vendo Aí Não Dessas cores Mas Dessa maneira No próximo slide Eu vou mostrar Para vocês Que o mesmo Cape Ele pode ser Vendido Separadamente Na metade Ou seja Ou você compra Half to half Onde você pode Comprar uma embalagem Que vem metade De cor diferente Junto com outra Metade de outra cor Ou você compra Já a pena O cape cortado E vendido Mais barato Por ser metade Então isso é uma questão De você ver Avaliar o preço Para poder comprar Quando eu comecei A comprar cape Eu comprei Dividindo ele Eu comprei Com alguns amigos Várias cores Cortei com estilete Metade para mim Metade para o outro amigo Então está aí A questão Relacionada A você Poder comprar O cape De maneira Mais econômica Em vez de Comprar ele inteiro A imagem Da direita Mostra o pack Sendo vendido Já Preparado Para futuros Atadores Onde você tem Mais opções De cor Você está Iniciando no atado Então você Gostaria de Investir Em mais cores Então essa empresa Chamada Witching Farm Ela já Preparou um pack Com esse objetivo Onde você pode Comprar metade Marrom E metade Grisalho No caso Grizzly É assim que vem escrito Então esse Todo carijosinho Todo pintadinho É chamado Grizzly E a outra cor Você vai chamar De brown Marrom Ou então Eles chamam De mahogany Quando é um pouco Mais escuro Então existem Várias cores Com nomes Diferentes Se alguém quiser Me questionar Depois sobre Alguma curiosidade De cor Que tenha visto E não sabe Qual é É só me perguntar Que eu vou responder Lá pelo grupo Do Telegram Ok Vamos para o slide 23 O slide Número 23 Ele apresenta A parte mais nobre Que eu tinha Referenciado com vocês É chamado Cedul Já expliquei Para vocês A questão De ele ser Geneticamente Selecionado Por isso Que tem a palavra Genética Já expliquei Rooster Porque é a ave Macho É o galo E já expliquei O cedul De onde ele é Retirado Evidentemente Eu posso garantir Para vocês Que vocês já devem Imaginar Que é a pena Mais cara Que existe E realmente Esse pacote Do jeito que está aí Ele é bastante caro Mas ele também É vendido Pela metade Ou seja Você pode adquirir Ele com Metade do valor Porque ele é Cortado Com o estilete E é vendido Metade dele Alguns são bem Interessantes Porque vem com mistura De cor O que rende Bastante A imagem Da direita Tem como intenção Mostrar para vocês Uma maneira alternativa Que o fabricante Encontrou De alcançar Mais clientes Primeiro Diminuindo A quantidade De penas Para poder vender E diminuindo O preço Junto Então Esse pacote Da direita Ele é negociado Ele é comercializado Com o nome De PEC100 Porque o fabricante Seleciona As penas Que teriam Proporções Suficientes Para você Atar com ela Sem Moscas Por isso Que ele é Comercializado Com esse nome De PEC100 Eles custam Aproximadamente Cada PEC100 Desse Ele custa Aproximadamente 20 dólares Dependendo da loja Outra questão Que eu quero Frisar Com muita importância Que como ele Está sendo vendido Como sendo PEC100 E são fibras Selecionadas A mão Elas são Selecionadas Para o tamanho Específico Do anzol Então cuidado Que se você Comprar um PEC100 Escrito nele Número 18 As penas Que estão selecionadas Dentro daquele pacote São Coerentes Para serem Atadas No anzol Número 18 Então por isso Que muitos Atadores Preferem comprar Aquele conjunto Da esquerda Porque ele Acaba tendo Mais variações Onde pode usar Anzol Número 12 Número 14 16 E daí em diante Sempre bom Estar alerta Com relação A essa questão Eu tenho Um PEC Só Desse da esquerda E eu já usei Muitas penas dele E infelizmente Eu já não estou Mais conseguindo Pena Número Número 16 Agora eu posso Passar o próximo Slide Onde eu Também Consegui Essa imagem Porque Eu sempre Faço isso Na hora que eu estou Manuseando E trabalhando Uma pena De Saddle Ou de Cape Tá Eu abro As barbas Eu abro As As cerdas Eu puxo As cerdas Para trás E essa imagem Caracteriza A uniformidade De uma pena Do Saddle Ou seja A característica De uma pena De um galo Geneticamente Criado Selecionado É que ela É uma pena Muito uniforme Então Do início Dela Até o fim Ela não tem Formato De uma lança De uma flecha Ela tem Toda ela Muito uniforme De modo Que você Possa Fazer O uso De uma Única Pena Para Vários Várias Moscas É só Enrolando E cortando Enrolando E cortando E você Vai aproveitando Então Está bem Marcado Nessa imagem A uniformidade Da pena Do Saddle Na próxima Imagem Eu estou Mostrando Para vocês Uma técnica Que é Usada Que no caso O Reco É utilizado Para fazer O porte De uma Parachute Então Eu destaquei Essa imagem Porque Essa imagem Ela não é De um atado É apenas Demonstrativa Tá É de um canal Do Do Youtube Que eu sigo Deixa eu lubrificar A garganta Um pouquinho Café Tem algo mais Nesse café Mas é muito bom Essas cerdas Que estão aí Essa imagem Que você está Vendo Da pessoa Que enrolou A pena Em volta Do posto Da parachu Da mosca Chamada Parachute É apenas Demonstrativa Para que você Possa ver Eu tenho Eu estou Com meu alarme Tocando aqui Para 10 minutos Tá bom Então eu vou Dar continuidade Para que eu não Faça nenhuma Correria Vamos tratar Sobre o atado Dessa pena Dessa mosca Na prática Aqui É quando a pessoa Pega Pequenas Penas Da parte De trás Do cape Essas penas Da parte De trás Do cape Ela Para muitos Atadores Ela é pouco Utilizada Mas ela é Fundamental Para fazer A cauda Porque ela é longa Então se você Comprar um cape Você vai inicialmente Falar Pô caramba Comprei um cape Não vou usar as penas Vai usar as penas Essa parte Da pena do cape De trás Ela pode ser usada Para atar um streamer Por exemplo Ela pode ser usada No atado De Moscas Terrestres Tá bom Então vale a pena Selecionar Investir Na compra De um cape Nem que seja Metade dele Não branquinho Desse jeito Que a gente pouco usa Mas uma cor Um pouco diferente Vale a pena Aí está A imagem Contrária A anterior Aonde eu mostrei Na anterior A uniformidade De uma pena De cedo E agora Eu estou mostrando Que na pena De um cape Não tem uniformidade Lá perto Do talo dela O centro Da pena É a chamada Rack Onde a pena Fica presa No bicho É aquela parte Mais as cerdas São mais compridas E quanto mais Próximo da ponta Da pena As cerdas São mais curtas Então Não podemos Considerar como Sendo a pena Ideal Para fazer um record Mas funciona Muito bem No record E é excelente Para a cauda Para a técnica De tailing Aí eu estou Tentando mostrar Também Uma outra questão É que a quantidade De barbas Que tem Numa pena De cape Ela é variável Em função Da sua qualidade Então Você não pode Querer esperar Que tenha Uma quantidade De penas Tão grande Quanto seria Numa sessão De um Settle Tema Excelente Para eu mostrar Para vocês Na prática Na aula de atado Eu vou mostrar Isso para vocês No slide Número 29 Eu estou mostrando Ali Aproveitando Aquela Aquela capa Branca Aquela Com cor bem clara A pessoa tirou Uma quantidade E colocou Montada Em cima Do anzol Para poder Fazer uma técnica De tailing De cauda Então a cauda Ela é montada Usando Essa técnica Que está aí Onde ela fica Mais reta possível Para que você Possa minimizar A possibilidade De ela curvar Se essa pena Está curvada Ela está curvada Devido ao formato Da natureza Das cerdas Mesmo E não porque O atador Empurrou A cauda Para baixo Passando Do ponto De parada O ponto De parada Assunto Que vai ser Tratado Nas próximas Aulas Eu quero Que vocês Observem Bem Essa questão Do ponto De parada Por causa Da seguinte Observação Quando você Muitos Muitos Instrutores De atado Muitos livros Pedem Que depois Já monta A cauda Direto Em cima Do aço Do anzol Do arame Do anzol Então Esse é um Momento Adequado Para tratar Nas aulas Práticas Tá bom O próximo slide Número Para respeitar Para respeitar A sua origem Se não me engano Coque de Leon É o nome De um galo Francês Se não for francês Pode ser criado Na Espanha Também Que eu já devo Ter lido Alguma coisa Sobre isso Mas o que eu quero É essa Cerda Que está aí É essa fibra Tá Embora Muitos atadores Tentem fazer uso Dessa pena Para outra coisa Não vou questionar Esse assunto Não Eu uso Para fazer calda É espetacular Se você vai conseguir Fazer uso dela Para fazer um récord Aí já complica Bastante Mas eu já vi Chamados atadores Teimosos Que fazem questão De inventar E eles ficam tentando Fazer uso Dessa cerda Como outras pessoas Têm uma certa cultura Por pelo E acham que o pelo Pode ser usado Para tudo Então O importante é o seguinte Quer fazer uma calda Linda Maravilhosa Maravilhosa Linda Fantástica Compra Coque de Leon Que você vai gostar Bastante Serve para Ninfa Serve para Flinf Serve para Cruncher Serve para As clássicas Wet fly E dry fly Aí está Uma técnica De colocação No caso Eu peguei Novamente Uma foto Onde destaca A colocação Da cauda É um tema É um tema Que eu estou Tentando frisar Observe que Ela está Ligeiramente Caída Pouca coisa Mas isso aí também Já expliquei para vocês Que o peixe Não vai se preocupar Com essa questão E agora Eu vou encerrar A apresentação De hoje Espero que vocês tenham gostado Tentando frisar Tentando frisar Tentando frisar